E aí pessoal, tudo bom? Quem me conhece sabe que meu trabalho ocupa grande parte do meu dia e requer muita dedicação e paciência. Se você pensou que o meu trabalho é ser mãe, você acertou. Mas eu quero completar seu pensamento. Eu sou mãe de dois e esse assunto tem tudo a ver com o nosso papo de hoje que é sobre maternidade. Eu sou casada com o homem mais lindo e incrível do mundo e com ele tem dois filhos. Ana Vitória de dois anos e quatro meses e Daniel de apenas quatro meses. Eu quero deixar aqui algumas experiências que tenho como mãe de dois. Deixei algumas perguntas aqui com respostas para pontuar melhor cada assunto. Então vamos lá? Na verdade eu não soube. Claro que a gente queria ter outro filho, mas só quando a Ana Vitória tivesse um pouquinho maior, mais independente. A Ana Vitória tinha apenas um ano e três meses quando eu engravidei. Imagina só! Foi muito mais cansativo do que trabalhoso, porque Ana Vitória era muito pequenininha e dependia de mim praticamente para tudo. Então ainda tinha aquele enjoo, aquele mal-estar, aquele cansaço próprio da gravidez. Nossa, fiquei arrasada! Mas Gabriel me ajudou demais, demais com ela. Eles são muito apegados um ao outro e isso me ajudou muito a poder descansar mais, porque também ainda tinha casa, tinha comida, tinha roupa, tudo isso para fazer. A maior mudança que teve com o nascimento de Daniel foi a nossa rotina. A gente sempre teve uma rotina muito certinha, principalmente com a Ana Vitória. E aí com o nascimento dele foi mais difícil, porque o recém-nascido tem horários diferentes, tem necessidades diferentes. Então isso foi mais difícil conciliar, porque a Ana Vitória também precisava ter o horário dela certinho, como sempre teve. Aí a gente foi encaixando, encaixando, mas com certeza essa foi a parte mais difícil. Na verdade, eu nem sempre dou conta de tudo. Eu sou dessas que precisa deixar a casa toda limpa e organizada, sabe? Meio Monica Geller. Mas isso nem sempre é possível. É muito difícil ser mãe de dois e dar conta de todas as outras atividades. Então a gente vai tentando organizar nosso tempo, eu peço muito ajuda a Gabriel, e assim a gente vai vivendo. Mas eu tenho algumas dicas para funcionar melhor a casa, funcionar melhor a vida da família. A primeira delas, com certeza, é criar uma rotina saudável para a família inteira, principalmente para as crianças. Deixar elas terem os horários certos, dormir nos horários certos, de preferência ter todas as refeições nos horários certos. Isso vai ajudar demais, demais. Com a organização da casa, a gente sempre faz o mesmo esquema sempre. A gente tira dias específicos para fazer aquela faxina pesada, tipo brasileira, e depois vai mantendo a organização da casa. Sempre deixando os brinquedos no lugar, tirando pó, varrendo, esse tipo de coisa. E com a alimentação também eu procuro ser bem prática, mas sempre buscando o que é saudável. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre a minha organização e sobre dicas que têm me ajudado demais aqui em casa. Se vocês tiverem interesse, deixe um comentário falando aqui para mim, tá? É muito cansativo, tipo muito cansativo mesmo. Às vezes tudo acontece na mesma hora aqui. Choram na mesma hora, querem colo na mesma hora, sentem fome na mesma hora. É muito engraçado. Mas do mesmo jeito que é cansativo, é extremamente gratificante. Ver meus filhos felizes, assim, saudáveis, não tem comparação. É muito, muito, muito bom. Então, essa é a minha experiência de mãe de dois. É muito gratificante. Olha, pessoal, quem veio dar tchau para vocês? Ele tomou vacinou ontem, tá todo dengoso. Não foi, meu amor? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá aqui um like para mim. E se você não se inscreveu, se inscreve hoje para não perder nenhum vídeo. Me segue lá nas redes sociais. Ivana Gibara no Instagram, Ivana e Gabriel no Facebook e no Snapchat. Um beijo e até a próxima. Tchau!